Fala rapaziada beleza Lumei aqui e hoje vou fazer um vídeo diferente eu nunca gravei arena para vocês e como eu tô com a classe de garra da água eu tô pensando em gravar umas formações aqui que eu tava estudando andei praticando e como o torneio foi bem zoado né a gente não conseguiu lutar direito lá eu resolvi tá trazendo uma areninha aqui para poder tá fazendo umas luta né eu tava querendo fazer um vídeozinho com mais animação legal e tal acabei não conseguindo fazer no torneio lá como vocês já devem ter visto se eu já postei antes desse vídeo aqui mal deu para lutar mas espero que vocês curtam então aí eu vou estar utilizando uma comp de gengetsu ao e a mei para dar o campo vai ser esses talentos aqui ó esotérica de cura né na garra tem que ter uma cura ali para tirar os status né não tem como ir sem os peixinhos aqui para poder ajudar no combo fortalecimento dos ninjas da água o jutsu de esse clone de água também para poder ajudar nos clones aí dá uma proteção ali para o nosso gengetsu que tá na primeiro movimento e o cérebro para ajudar no combo aí com flutuação e arrependimento tá dando uns seis seis como não sete combos tá dando uns como bem legal então vai fazer clone para porra aqui e o diferencial que você que eu vou tá explicando para vocês é que o gengetsu ele tem uma passiva ali que ele ganha quatro porcento de ninjutsu e oito de combo para cada ninja de água no grupo então eu tô colocando o ao porque o olho cria dois clones de água então quando você tem algum clone de água ou algum clone de certo elemento e tem algum ninja que você beneficia positivamente né no caso de de algum elemento de algum ninja de tal elemento ele vai estar ganhando um buff desses ninjas também então além dos quatro ninjas de água que a gente já tem aqui ele vai estar ganhando um buff dos dois dois clones de água do ao e do clone de água da garra então é muito mais clone muito mais buff pro gengetsu eu não sei se vai dar tanta diferença aqui na arena mas fora dela é uma diferença muito grande mano então vamos para a luta aqui eu vou procurar aqui um combate de graduação para pegar os caras mais top e depois a gente volta aí quando achar uma luta e ela achava uma luta ah é antes de eu lutar aqui teve um maluquinho que me pegou antes esse s22 kagminato eu tava testando a compra aqui eu peguei ele ele perguntou se eu ia gravar então já vou mandar um salve para ele aqui com certeza ele iria cobrar então salve para o kagminato do s22 que nos pegou aqui na arena e é comp de dançarina né padrãozinho provavelmente deve ter o reset ou o de tirar buff tá com mais cara de ser o reset do que tirar buff ela tá protegendo o gara dele eu pensei que ele ia proteger o naruto mas eu acho que ele tá bem seguro com o naruto ali por causa do da dançarina eu acredito eu vou nessa dançarina ah não eu vou no narutão aqui que já começou atacando ali então a gente vai mobilizar ele já ele vai eita olha o dano que deu esse bagulho fez o naruto já foi para o limbo já morreu e é muito dano mano o gengetsu ali você vê que ele vai sempre dar os combina de tirinho lá o cara até desistiu sabe o maluco que desistiu ainda na primeira luta tentar subir no ranking né mano então vamos procurar uma segunda luta eu vou mostrar três lutas aqui rapidão depois eu faço uma outra formação e mostro mais umas lutas pra vocês eu volto aí quando achar rapaziada voltei tô demorando muito para achar mano o horário não tá ajudando então eu vou cancelar aqui e vou pro lazer lá ver se a gente acha alguém porque o negócio tá feio mano é que eu tô seis caminhos também então se tiver alguém subindo na uma ranqueada é é o pessoal que tá o ranking menor então vamos procurar aqui no lazer já voltei para achar ó já achou viu a diferença aí é foda ligamos um cara com uma compra muito louca aqui lá do S32 salve para ele vamos botar a nossa compra à prova aqui como vocês viram é bastante clone você coloca o gengetsu por último no caso para ele poder se bufar com os clones né por último e aqui a gente já pode meter um seno no sasuke ele para ele não levantar o campo dele e o gengetsu você viu que ele já chega arrepiando já na metralhadora ali como ele tem bastante clone bastante bagulho ele já ataca direto eu poderia usar ele aqui agora no turno 1 mas como eu quero da imobilidade no cara dar os bagulho então eu prefiro o matasse tem tem mano ela foi marcada então o dano dela vai ser muito maior em cima dela entendeu então eu vou lá meter um uma balaça né acabar com o jogo dela ela já tá marcada já tá fudido a gente só acaba com a agonia dela e dá muito dano né e como ele tem bastante clone tá com aquele buffzinho lá conforme ele for dando o combo da passiva dele ele vai reduzindo o cooldown né então ele ele se utiliza muito rápido na durante a luta não deu dessa vez sabe que eu falei né mas aí ele fica atacando direto e ajuda para caramba eu vou dar um o beijinho da meia aqui para acabar com o jogo ele foi selado com a lâmina dele assim então se ele tinha alguma exotérica ali para não se tacar ele não vai tacar mais porque ele foi selado no bagulho vamos acabar com o jogo com a lei qual que é o sasuke né porque o sasuke como ele tá lá atrás e o naruto vai tomar todos os danos aqui a gente vai deixar para o naruto morrer no ataque base tem bastante nego para bater no naruto aqui o clone vai explodir nele a gente tem o wao né que tá no segundo movimento então dá para a gente segurar esse aqui para o naruto e ele atacar agora a gente já mete um dragão de do shiryu aqui e acaba com o jogo e vamos mais uma luta e depois eu troco a formação beleza vou mandar procurar aqui e o bagulho já achou mano nem precisou cortar nem nada no lazer é bem mais rápido né bom que a gente tá pegando os cara com umas compras mais normalzinha né aquele lá nem tanto tava com bem diversificado mas esse aqui já tá mais padrãozinho é melhor para a gente testar também olha lá o gengete por último sempre o gengete só toca o bastante aqui mas ele não combou né nossa muito azar mano muito azar de não ter combado o cara aqui já vai ser mais cabuloso já no bagulho e como o clone do gengete só tá lá embaixo por mais que ele invoque o clone do primeiro round o clone dele fica bem protegido né você viu que o todo mundo atacou ali o clone dele ficou intacto lá então dá para a gente matar esse ruta se a gente fizesse eu vou dar o selo do aono no lamina para tirar uma vida dele eu não sei se a gente consegue tirar 7k de vida eu acho que a gente não tira mano nem a pau não tira não ainda mais a gente tá paralisado não deu para tirar esperar o ataque dele aí a gente se cura fica tranquilo bom que ele não tem uma chama não tem nada então não tem problema se curar olha lá a gente já tá pegando toda a vida de novo né eu quero testar essa compra aqui fora do da arena também porque para poder ver como que vai ser o dano de um gengete né com todo esse monte de buff aqui na arena é bem nerfado é bem mitigado o dano que você dá na arena então esse monte de buff esse monte de coisa a gente não acaba não percebendo tanto dentro da arena a diferença de dano que dá o bom aqui que as estrelas não contam né porque a gente tem ele dois estrelas então é meio zoado lá o cara humano desistiu aí então eu vou bolar uma outra compra aqui para vocês e já voltem então galera eu voltei essa compra aqui é a que eu utilizei no torneio eu não sei se eu já vou ter mostrado para vocês esse torneio mas eu mal consegui lutar no torneio porque o pessoal ou saía rapidão entendeu a maioria que estou praticamente é cinco lutos os karakitaro então eu resolvi trazer ela de volta aqui essa comp de volta aqui para vocês no vídeo de arena aqui eu tô levando as duas curas da aqui para a garra a passiva do dragão do shoryuken aqui do rio aqui é fortalecimento dos ninjas da água o clone de água né para proteger o primeiro movimento ali e o passarinho lá o itagaraço bom então vou procurar uma combate de lazer aqui eu já volto eu voltei o bagulho foi bem rapidão de novo o esquema aqui aqui agora nessa comp é o buff né que o sasuke dá o sasuke praticamente ele é um iruka da mulherada então você leva bastante mulherzinha assim ele bufa elas ao máximo aí aqui vai ter o buff de campo vai ter o buff da garra vai ter o buff do do sasuke de garanhão então é muito buff para a mulherada poder abusar aí e eu gosto muito dessa compra e vamos ver se vai dar bom contra o nosso mano aqui do s39 o cara é estudante ainda o cara tá começando mas já tem bastante ninjinha né o cara não deve ter jogado arena direito mas tá cheio dos ninjas aqui já eu já sou seis caminhos ai mas eu vacilei mano nossa trouxe as duas curas né feio eu sou muito idiota mano não é as duas curas é o primeiro movimento que você traz o tubarão f1 as curas aí as ну p e vamos procurar uma luta aqui eu acabei fazendo uma luta sem querer porque eu tinha colocado o bufzinho errado mano a esotérica na verdade é o tubarão eu fui de cura acabei ganhando cara talvez eu coloque aí para vocês assistirem mas vamos procurar outra luta aqui eu vou lutar com a comp certa a já chama achamos aquela compi câncer de garra lá que o cara se cura infinito então vamos testar contra ele aí o maluco lá da s22 essa comp tem bastante buf essa comp que eu estou usando ela dá um dano absurdo então vamos ver se a gente vai conseguir dar bastante dano no nosso amigo aqui que está usando a câncerzinha eu acho que o esquema aqui é a gente matar ou agarra para poder quebrar o veneno dele porque o esquema dele aqui vai ser ficar atacando o veneno com essa é essa Sakura então se você mata a garra de água acabou o veneno eita porra o Kimimaro quase morreu mano então a gente vai nessa nessa garra será que o Kimimaro morre na rebarba o Kimimaro morreu na rebarba feio caralho deu muito dano eu sabia que essa compi dava bastante dano mas eu não sabia que dava tanto dano assim na arena alguém é uma luta aí vamos mais uma e para poder fechar o vídeo e se a gente pega mais um mano aí tá achando bem rápido né então quando aparecer aí eu volto ela já foi mano nem precisou falar cortar eita o cara usando uma competição por diferenciada aqui de câncer o grande guerra até alguém mandando mensagem aqui ó salve para o The Wizard aí ó coloca o seu salve dele tá chorando aqui as 11 e 49 da noite o cara tá me chorando para ele salve então salve para o The Wizard maluca aí o cara tá usando um pouco de de lâmina mas tá com um câncer muito louco aqui atrás eu tenho vontade de voltar a usar esse câncer aqui mano eu sempre achei ele muito forte esse câncer agora que tem poucos chamas né o que meiava o rolê do campo era o dano dos chamas porque chama dá muito dano em marionete quem sabe eu volte a utilizar ele faça uma copy louca aí e leve para batalha de sábios leva para torneio porque eu acho que ele tem um potencial muito grande que você protege o clone dele claro se o clone dele morrer aí não tem que fazer né se o que a marionete morrer não tem muito ele perde o dano dele perde a utilidade dele o cara já tá morto já praticamente a finalizar ele com o nosso sasuke esse daqui quando utilizava esse sasuke aqui um pouco antes de eu catar o sasuke Suzano eu utilizava ele eu chamava ele de um sasuke Suzano de pobre mano porque ele é mó estilosão né tipo o sasuke Suzano só que ele é baratão né é dos free então galera aí que quer utilizar um sasuke Suzano aí mas aqui que é o sasuke Suzano dos pobre dos free eu utilizei bastante ele tanto que essa compra aqui eu utilizei para caramba ela e eu gostava muito de utilizar ela não foi foda que foi rapidão né ah vou fazer outra luta para vocês mano vamos ver o que que vai dar aqui quando achar eu volto aí ó já achou foi bem rápido foi uns 5 segundos para achar aquela comp doida do maluquinho do Shoujuro lá eu acho S34 aí salve para o mano hein Eita já gritou mano aí não aí roleplay né feio tenta mais uma é a última hein agora vai mano agora a gente consegue lutar no bagulho eu já consegui seis caminhos né é foda que o horário é ruim para a gente poder deixar ranqueada lá porque aí tem uns cara mais tryhard e aqui o pessoal tá mais testando o ponto e fazendo os bagulho esse cara que parece ser full futácil deve estar com aquela estratégia doida lá de Naruto lá o cara só vem para arrepiar mesmo não pensa em mais nada só fecha o olho e vem armadura relâmpago mano vamos ver o que ele vai ligar ali cara não ligou armadura relâmpago não mano tá de boa tá eu pensei que a minha Sakura ia pagar a conta ali agora então a gente vai focar o o Danzo dele o Danzo vai ser o canal caralho foi o dano desse Iruka mano Iruka morreu mano Eita porra já era o Iruka foi para o muito lindo eu vou dar um tubarão ali no Danzo para poder miar o combo dele que é o único que toma status aqui né tirando o Iruka que já foi para o saco tá dando muito dano né mano caralho eu não lembrava que dava tanto dano assim não eu queria ter dado mais dano lá no torneio mas o pessoal tudo quitou saindo fora eu peguei um horário bem ruim olha lá o cara já quitou também aqui já então eu peguei um horário bem ruim de torneio mano então vou ver se eu consigo fazer um torneio mais cedo na primeira hora ali entendeu abril 7 horas já ligar ou começar a gravar e já entrar para pegar os cara mais forte porque se a gente deixa eu fazer uma 76 740 você viu que o bagulho é bem zoado é um pessoal que já tá bugando que já tá zoando o rolê já então vou deixar para fazer o torneio mais cedo então para vocês aí essa foi uma areninha só para poder mostrar duas comps de garra aqui que eu vou ver se eu passo a utilizar aí e espero que vocês tenham gostado do vídeo mano obrigadão aí para quem assistiu para quem vai dar like aí para quem está inscrito no canal e quem vai se inscrever aí espero que vocês curtam os vídeos toda todo dia eu tô postando os dois vídeos aí para vocês e vamos continuar assim eu tô gostando de postar vídeo e espero que vocês estejam gostando dos vídeos também então abração aí até o próximo vídeo mano valeu mano